O que vai acontecer no novo episódio da nossa série? O que Ezra fará? Quem vê Yaa e Bars na frente dela? Ozan será capaz de salvar Ezra? Ozan e Ezra vão se casar de verdade agora? Tudo e muito mais em nosso vídeo agora. Se você não quer que nada aconteça com Ezra antes de passarmos para o nosso vídeo, não se esqueça de compartilhar nosso vídeo. Quando Ozan percebeu que os freios não estavam funcionando enquanto dirigia, ele bateu em uma árvore para parar. Apesar de ter sobrevivido ao acidente sem maiores problemas, Ezra estava muito preocupada no momento. Tanto que quando Ezra chegou em casa, ela imediatamente abraçou o pescoço de Ozan enquanto estava na porta antes mesmo de entrar. Claro, Ozan ficou muito feliz em ver Ezra nesse estado. Embora eles não confessem um ao outro, nesses casos, seu amor um pelo outro é revelado. Quando Ozan começou a usar este estado de Ezra, Ezra logo percebeu que Ozan não era nada. A chegada de uma modelo chamada Andrea durante as filmagens comerciais na empresa causou um pouco de confusão. No entanto, a chegada de Andrea foi benéfica para o relacionamento entre Ozan e Ezra. Pelo menos, o fato de Ozan estar perto de alguém de quem Ezra teria inveja trouxe cor à série. As crises de ciúmes entre Ezra e Ozan continuarão aumentando dia a dia. No entanto, há um evento maior na frente de Ozan e Ezra que os unirá. Ezra indo para casa para esclarecer suas suspeitas sobre Riyah vai deixar Ezra em apuros. Especialmente o que Riyah disse quando Ezra abriu a porta, provou que Ezra não podia sair de casa. Bars e Riyah juntos manterão Ezra em casa. No entanto, Ozan agora sabe que foi Bars quem sabotou seu carro. É por isso que o sonho será completamente encurralado. O primeiro trabalho de Ozan é vir para Riyah. É impossível para eles fazerem qualquer coisa com Ezra, pois ela sabe que Ezra também está lá. Ozan primeiro entregará Bars à polícia e, em seguida, Riyah terá problemas com a polícia. Ezra ficará muito assustada depois do que aconteceu. Desta vez Ozan estará preocupado com Ezra. Com o resgate de Ezra por Ozan, a reaproximação entre eles aumentará ainda mais. Após os eventos, a verdadeira face de Riyah será revelada. E eles irão para a cadeia com Bars. Por outro lado, podemos ver Atlas chamando Ozan de pai depois de alguns episódios. Agora vamos dar uma olhada no que aconteceu neste episódio. Ozan sofre um acidente quando os freios do carro não seguram. No entanto, ele não tem um grande problema e é tratado ambulatorialmente no hospital. Enquanto isso, ele pede a Ezra que não se preocupe. No entanto, Ezra está muito preocupada e não sabe o que fazer. Enquanto isso, Riyah está muito preocupado e se pergunta o que está acontecendo. Ele imediatamente quer ligar e perguntar como Ozan está. No entanto, Bars impede que Riyah pegue o telefone de sua mão e ligue para que não se entenda que eles estão fazendo algo. Nesse momento, Ozan ligou para Musa e voltou para casa com Musa. Assim que Ezra abre a porta, ela imediatamente abraça o pescoço de Ozan. Ozan gosta muito do estado de preocupação de Ezra. O braço de Ozan está ferido e Ozan está muito satisfeito com a atitude carinhosa de Ezra. Quando ela ouve Ezra falando enquanto finge dormir na cama, quando ela chama Ezra, Ezra fica muito assustada e fica com raiva de Ozan. Na manhã seguinte, ele usa a dor do braço como desculpa e deixa Ezra fazer todo o seu trabalho. Enquanto isso, eles ficam muito próximos um do outro e nesse momento chega Atlas. Mesmo que o braço de Ozan doa, ele pega Atlas em seus braços imediatamente. Depois, Ezra diz que está preparando o café da manhã e vai para a cozinha. Então Ozan e Atlas vão para a cozinha. No entanto, Ozan usa seu braço como desculpa e obriga Ezra a fazer o que quiser. Quando Ezra vai trazer suco de laranja para Ozan, ela vê que Ozan está usando seu braço confortavelmente. Quando diz a Ozan que vai trabalhar e participar do comercial com a EF, Ozan quer ir sozinho. No entanto, a Ezra insistentemente diz a Ozan para ficar em casa porque seu braço está doendo. Ezra então se muda para a empresa e, durante esse tempo, Elias se pergunta o que aconteceu. Quando Elias vê que Ozan não está vindo, ela imediatamente vai até Ezra e pergunta porque Ozan tem uma reunião e porque ela não pode vir. Quando Ezra conta o que aconteceu, Elias fica muito preocupada e fica sabendo dos detalhes dizendo que se recupere logo. Enquanto isso, Elias fica engorralada quando a Ezra pergunta sobre o último jantar. A Ezra está começando a suspeitar de algo agora. Quando Ozan fica em casa, o pensamento de Ezra trabalhando com a EF na empresa o incomoda muito. Ele imediatamente liga para Musa e pede que ele vá verificar se Ezra está trabalhando com a EF. Se eles estão juntos, ele diz para eles não irem até eles e deixá-los sozinhos. Musa imediatamente vai trabalhar com eles. A Ezra percebe porque Musa veio imediatamente. Quando Ozan descobre que Ezra trabalha com a EF na empresa, ele imediatamente vem para a empresa. Na empresa, porém, Elias é o primeiro a conhecê-lo. A Ezra, por outro lado, fica desconfiada ao ver essas atitudes de Elias. Por outro lado, Zumrutam encontra alguns cartões de visita imobiliários em casa. Ele também tem medo de ficar sozinho quando testemunha as conversas entre Elias e Eko. E ele começa a se comportar bem com todos. No entanto, Elias e Eko decidiram abrir uma oficina e Zumrutam não sabe disso. Quando o Yal Sinimnex descobrem esta situação, eles imediatamente começam a pregar peças em Zumrut. Quando Ozan chega à empresa, eles começam a esperar o próximo maniquinho na sala de reuniões para filmar anúncios. Nesse momento, a secretária informa que a senhora Andréa chegou. Quando Andréa entra, todos na sala de reuniões, exceto Ozan, ficam sem palavras com a beleza de Andréa. Com a chegada de Andréa, a Ezra fica louca de ciúmes. O fato de Andréa conhecer Ozan antes deixa a Ezra muito irritada. Quando o Ezra quer mostrar a empresa a Andréa, desta vez a Ezra imediatamente se vira para Musa e pede que ela acompanhe o Ezra e a Andréa. Vendo a beleza e os ciúmes de Andréa, a Ezra não quer aceitar essa situação. Embora Ozan diga que pode participar da filmagem comercial, Ezra diz que não participará. No entanto, a Ezra não suporta o fato de Andréa e Ozan estarem juntos enquanto conversam em casa com Zeno e Elif no final da noite. Ele imediatamente começa a verificá-lo sob o pretexto de ir até a empresa e ver o comercial. Embora Ozan não olhe para Andréa, a Ezra não suporta ter Andréa por perto. Elif e Zeno não gostam das ações de Musa e Eco. Musa e Eco também não resistiram à beleza de Andréa. A Ezra, por outro lado, fica brava por Andréa ligar para Ozan e tranca Andréa no trailer. No entanto, quando Andréa tem fobia de espaços fechados, ela piora. Eles imediatamente abrem a porta. Quando Andréa sai do trailer, ela pula no colo de Ozan, muito assustada e deprimida. No entanto, a Ezra imediatamente intervém e leva Andréa e Elif vão para o hospital com Ozan. No entanto, quando Ezra entra em uma briga de estrada com o veículo na estrada, Ozan se envolve. Quando há mais quatro pessoas no veículo, Ozan é espancado por causa de Ezra. Naquela noite, Andréa desiste de terminar as filmagens. Enquanto isso, enquanto Musa e Zeno conversam, Zeno conta a Musa sobre a noite que Ezra preparou. Menex e Zulut, que descobrem que Ozan sofreu um acidente à noite, vão imediatamente para Ozan. Ozan e Ezra têm que dormir juntos por causa de seus convidados. Na manhã seguinte, Leia informa a Ezra que ela está preparando as coisas relacionadas à festa. No entanto, a Ezra está pregando uma peça em Uia. Ele diz que um gerente do local anterior onde Uia trabalhou se juntará à festa. No entanto, Uia está muito preocupada porque não trabalha nesse local de trabalho. Por outro lado, a EF encontrou Andréa e o trouxe para a empresa para persuadir Andréa novamente para o comercial. Ozan e EF esperam na sala de reuniões que Ezra peça desculpas a Andréa. A Ezra chega e pede desculpas a Andréa, mesmo que seja difícil, e Andréa diz que quer terminar o comercial. À noite, todos se reuniram para a festa. Enquanto Ozan e Ezra estão juntos na mesma mesa, EF vem até eles. Quando ele diz que quer dançar com Ezra, Ozan imediatamente diz nós íamos dançar também. Eles dançam com Ozan. Ozan, por outro lado, diz que não gosta muito do dia dos namorados enquanto conversa. Porque é o dia em que Ezra e Ozan se separaram. No entanto, depois de ouvir isso de Ozan e Ezra, ele disse a Ezra, tudo bem se você souber em que dia isso acrescenta a que significado. Depois quer falar sobre o dia em que dormiram juntos. No entanto, quando Ezra diz palavras como nós fizemos errado. Não deveria ter acontecido sem dar a Ozan a chance de falar. Ozan diz tristemente sim, eu ia dizer assim. Enquanto isso, Andan em mim, que o Ia diz ser seu ex-chefe, chega à festa. Embora Ezra queira apresentar Andanam ao Ia, o Ia já deixou o partido. Diante disso, a Ezra ficou muito desconfiado e pediu a Andanam para verificar se o Ia está funcionando. Por outro lado, Zumrutam soube que Eko e Elif contratariam uma oficina em vez de uma casa. Tornou-se a velha Esmeralda novamente. No entanto, Menex não suportou o medo de Zumrut de ficar sozinho. Ele vai jantar e leva Zumrutam para fora de casa e a leva ao restaurante. Ele preparou uma linda mesa e queria mostrar a Zumrut que a Zumrut não estava sozinho. Depois que a festa acabou, Ozan e Ezra foram para casa. Ezra diz ter algumas dúvidas sobre o Ia e quer saber com Andan se ela trabalha na empresa. Na manhã seguinte, Andanam recebe uma ligação e descobre que Israel Ia não está trabalhando na empresa. Ele imediatamente quer ligar para o Ia. No entanto, os telefones do Ia estão desligados. É por isso que ele quer ir para casa e falar com o Ia. Enquanto isso, Ozan leu o relatório do veículo e percebeu que o que havia acontecido não foi um acidente. Ele vai imediatamente para o Ia, mas o Ia não veio trabalhar. Quando a secretária de Ozan pergunta a Penar sobre o Ia, ela diz que Penar o Ia não veio trabalhar. Então, quando ele diz que Ezra também perguntou sobre o Ia e conseguiu o seu endereço, Ozan imediatamente sai para ir à casa de o Ia. Ezra também foi à casa do Ia e a senhora Nilgona convidou para entrar. O sonho não está em casa. Sua mãe lhe diz que o Ia foi à farmácia e virá imediatamente. Enquanto isso, Ezra diz que quer usar o banheiro. Assim que ela estava indo ao banheiro, as pinturas de Ozan no quarto do Ia de repente chamaram sua atenção. Quando ele entra na sala e vê que as paredes estão completamente cheias de pinturas de Ozan e recortes de jornais, ele fica surpreso e apavorado. Ele imediatamente quer pegar suas coisas e sair de casa. No entanto, quando ela abre a porta, lá estão Ia e bares. Chegamos ao final do nosso vídeo por enquanto. Você também pode compartilhar nosso vídeo com seus amigos para que eles possam acompanhar o que está acontecendo em nossa série. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se. Adeus. Adeus.